Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje eu vou fazer mais um vídeo tutorial pra vocês Como fixar com FPS no Tera Online usando a placa de vídeo NVIDIA Lembrando que isso só funciona pra NVIDIA galera, isso mesmo Bom, eu vou estar seguindo os passo a passo aqui do fórum Se vocês quiserem eu vou deixar o link aqui nos comentários também Mas tá aqui ó, TeraFix FPS Bom, eu uso, eu ganhei acho que uns 20 FPS Mas eu resolvi fazer o vídeo pra explicar pra galera aí Porque geralmente o pessoal não consegue seguir os passo a passo, etc Só que isso daqui também não vai fazer milagre galera Infelizmente não faz milagre Por que que não faz milagre? Porque as pessoas às vezes colocam as configurações mínimas e daí funciona tudo Essa primeira parte que eu vou pegar aqui Você vai abrir o teu painel de controle Né, da NVIDIA E vai funcionar pra qualquer jogo, certo? Você vai colocar aqui Em gerenciar as configurações 3D Isso já tá num outro vídeo meu também Que como que é pra aumentar a performance em qualquer jogo Mas eu vou também mostrar aqui na sequência do vídeo Como você alterar alguns arquivos do Tera É pra você fixar o FPS E pro Tera não poder alterar os arquivos novamente Então vamos lá Primeiro eu vou deixar aqui as duas imagens Então vocês podem pausar o vídeo exatamente aí Ao 1 minuto e 30 Pra vocês poderem enxergar Você vai abrir o teu painel de controle aqui E vai vir em gerenciar configurações 3D Geralmente aqui o meu começa no perfil BAS E você vai selecionar aqui Processador NVIDIA de alto desempenho Depois que você selecionar isso Nessas configurações abaixo aqui Desse quadradinho da NVIDIA Vocês vão deixar exatamente igual A essa imagem aqui, certo? Você vai deixar aqui Eu vou deixar alguns instantes aqui Você vai pausar o vídeo agora E eu vou arrastar pro lado aqui Vou deixar 5 segundos mentalmente aqui Beleza E agora eu vou deixar 5 segundos mentalmente aqui Você vai simplesmente Deixar as configurações igual Ao que eu tô mostrando nesse vídeo aqui Do seu painel de NVIDIA Certo? Você vai modificá-las Tá bom? Depois que você fizer isso Você simplesmente vai Clicar aqui pra aplicar No seu painel de controle E Caso tenha sido muito rápido Volte um pouquinho o vídeo E reveja aqui As configurações do anti-alias E das outras configurações Depois que você fez isso daqui Deu um aplicar Você vai tá Selecionando tudo isso daqui Aí vai clicar aqui Em configuração do programa Provavelmente Se o teu Tera já tiver adicionado aqui Isso serve tanto pra desktop Como pra notebook Que tem placa de vídeo dedicado Certo? Lembrando isso Que só funciona pra placa de vídeo dedicado Não adianta você ter um notebook Que tem Intel HD 4600 Que não funciona E é só pra NVIDIA Então não façam pergunta idiota Nos comentários Bom Aqui eu já adicionei o Tera Certo? É esse Tera.exe Se você não tiver o Tera selecionado Você vai clicar aqui em adicionar Vai procurar a pasta Que você salvou o Tera Certo? No meu caso Ou no caso de todo mundo Você tem que achar a pastinha O meu veio pela pasta HapCloud Cache Tera Client Binárias E Tera.exe Você pode colocar também Pro Launcher Certo? Você pode adicionar o Launcher aqui Deixa eu só voltar aqui Eu vou fazer junto aqui Você vai procurar a pasta Que você salvou o Tera Ah, mas eu não sei Onde é que tá a pasta do Tera Cara Se você tiver um atalho Na tua área de trabalho Alguma coisa assim Você vai clicar Vai ir nas propriedades E vai ver qual que é o destino Que tá salvo aqui Entendeu? No caso aqui Esse daqui é o do Launcher Pra achar o executável Você tem que entrar na pasta Do Client Do Tera Não é esse Tl aqui Na pasta Binárias E tá aqui o Tera.exe Você vai dar um abrir E já vai adicionar ele aqui Certo? Adicionou Que nem Vai tá aqui bonitinho E vai selecionar O processador gráfico No caso Você vai colocar aqui Use A configuração global Do processador NVID De alto desempenho Ou Processador de Né Aqui Eu recomendo que você use Essa configuração global Por que configuração global? Porque é correta Já que você colocou aqui A configuração global Você acabou de alterar Aqui no começo E vai dar um aplicar Beleza? Aqui ó Clicou em aplicar Vai esperar Ele vai Né Dar uma resumida ali De leves Certo? Beleza Fez isso Ótimo Tranquilo Beleza Ainda não abre o Tera Aí você vai fechar Né Você vai fechar isso daqui E vai pra segunda parte Aqui do tutorial Que é fazer o que? Encontre aonde você Salvou O Tera De novo Onde você salvou o Tera No meu caso aqui Tá No caminho D Repcode Cache Tera Client No tutorial Que tá aqui Foi salvo aqui No C Programs Fire Tera Client S1 Game Config Vocês vão ter que achar Essa pasta do Tera Aqui Certo? Achou a pasta De config Né Vou até fazer aqui Junto pra vocês Beleza Achei a pasta do Tera Ah Beleza O que eu acho Dentro da pasta do Tera? Cliente É Deixa eu ver aqui Que eu já me perdi Cliente S1 Game S1 Game E config Se não tiver mostrando Essas pastas O que vocês tem que fazer? Vocês tem que vir aqui Provavelmente vai ter um menu Né Ferramentas Opções de pasta Você vai em modo de exibição E vai procurar aqui Mostrar É Mostrar Unidade Unidade não É Mostrar aqui ó Pastas e arquivos ocultos Mostrar arquivos e pastas E unidades ocultas Entendeu? Vai tá aqui provavelmente Aí você vem aqui Clica aqui ó Mostrar arquivos e pastas E unidades ocultas E vai dar um ok Aí vai aparecer Essas pastinhas aqui Que provavelmente Pode sim estar em ocultas Ou não Que nem vocês veem Que ela tem esse cadeadinho Aí você vai entrar na pasta cliente Vai procurar a pasta S1 Game Vai procurar a pasta Config E achou esses arquivos aqui Todos os arquivos Que começarem com S1 Vocês vão selecionar tudo E vai simplesmente Dar um Shift Del Ou vai dar um Delete Certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês Você vai mandar pra lixeira E vai dar um sim Ó Gudu E agora? Fudeu Já era Ferrou Cara Aquelas configurações Que você tinha salvo De UID De não sei o que Vai ser deletado Lá dentro do jogo Você vai ter que reconfigurar Todos os tamanhos Que eu vou mostrar pra vocês Futuramente Né? E beleza Aqui ferrou Já era Não Você vai abrir o Launcher De novo Você podia fazer com o Launcher Aberto Etc Né? Tanto faz E eu vou aqui Logar com o meu Facebook Só pra dar um Roll Nas configurações Vou dar um Play E ele vai criar Todos os arquivos Aqui de novo Com base Nos drivers atual Da NVIDIA Certo? Lembrando que eu tirei A tela de Splash Mas eu vou mostrar Como é que tira O arquivo de Splash No final do vídeo Beleza Você não precisa esperar O Tera carregar O teu personagem Nem nada É só pra você Dar um login Ele vai resetar Aqui que eu estou mostrando Aqui pra vocês E você já pode Sair do jogo Certo? Tá todos os sons altos Tá tudo Uma porcaria Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente Vou aqui E vou deslogar É... Eu venho aqui E vou fechar o meu Tera Dei um Alt Tab Venho aqui E fecho o Tera Porque ele resetou E todos os arquivos Estão aqui Novamente Certo? O próximo passo Né? Depois que se fez isso Você vai abrir o arquivo Engine S1 Que é o S1 Engine É esse cara aqui Você vai abrir ele Tá aqui ó Maximizado Eu posso maximizar Ou deixar ele aqui Assim normal Tanto faz Como tanto fez E eu vou procurar Uma informação Certo? Lembrando que eu vou deixar Esse link aqui Aqui na coisa E vou deixar também Esse passo a passo Aqui dos arquivos Direto No meu site Então vocês podem estar Seguindo pelo site Que vocês vão estar Vendo esse vídeo Ou pelo coisa Agora o que eu tenho Que procurar? Eu tenho que procurar Isso daqui E alterar o True Para False Que o Shader Significa Vou dar um Ctrl F Ou F3 No bloco de notes E vou localizar O próximo aqui Beleza Tá em True Isso daqui significa Sombreamento Para otimizar O sombreamento Eu vou colocar aqui False Que nem está escrito aqui Lembrando que isso daqui Só funciona Para NVID Não funciona nem ATX Aí a próxima aqui É o Psy Ou é o PsyX Ou o Finks Finks X Vou dar um localizar Próximo aqui Não achou Vou localizar aqui acima Opa Acima está aqui Tá vendo? Se você não achar Abaixo ele está acima Deveria ser ao contrário Deveria ser primeiro Essa opção E depois a outra opção Que seria Essa daqui Opa Peraí Deveria ser Essa opção aqui Tá vendo? Né? Mas beleza Achou o Psy aqui Ali diz que o Psy Tem que ser mudado De True Para False Se você não tiver Algumas placas de vídeo Não tem Porque são muito antigas Certo? Eu uso aqui Uma GT 630M Que é mobile Ela tem essa opção Né? Do gráfico Finks Ou Psy-X Certo? Olha aqui O que ele faz? Ele está desabilitando O hardware de software Do Psy-X Como a minha placa de vídeo Tem o Psy Então é bem fácil Certo? Aí o que acontece? É bem mais fácil De configurar Certo? Por quê? Ahn... Porque geralmente O que que... Esse Psy aqui Ele vai funcionar Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês É aqui ó Ó Definir a configuração Psy Tem lá no painel de controle Da NVIDIA Eu deixei aqui geralmente É... Como só A GeForce, né? 630M Que tem o Psy-X Então eu deixei ali Mas também Tanto faz Deixando a seleção recomendada E etc Isso do Psy Pra quem tem NVIDIA É... Tipo... Tanto faz Aí... Mas você vai deixar aqui falso Porque o próprio jogo Ele quer desabilitar o suporte Aí você vai salvar Beleza Salvamos ali A gente vai procurar É... O próximo aqui Né? É... Que é o Engine.gameengine Deixa eu dar um Ctrl-C aqui Porque eu tenho que ficar Copiando e colando E deixa eu abrir de volta Aqui o suengine Que eu fechei E não era pra fechar Dentro do Ctrl-F A gente vai procurar Aqui o próximo Lembrando que Eu sempre tá Salvando As configurações E nessa daqui Se eu não me engano Você vai colocar O smote Né? Vamos seguir ali ó Já vai tá em true Se não tiver Aqui eu tenho que achar O bsmote from rate É... Blá 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 Bsmote from rate True Já tá em true Aqui o mínimo Você pode deixar 30 Né? Mas dependendo da sua placa Você pode colocar aqui 40 Pode colocar aqui Alguma coisinha Eu vou deixar O mínimo 30 mesmo Porque tipo Tanto faz E o máximo 80 Certo? Depois que eu fiz isso daqui Você vai salvar Vai de novo De acordo com o que tá escrito aqui Você salvou Vai fechar o arquivo Né? Lembrando aqui ó O engine.engine Tá dentro do mesmo arquivo Eu só vou alterar É... No meu site ali Os passo a passo Pra você simplesmente ir Clicando tipo Abaixo, abaixo E vai procurando As coisas Fechou Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui Na pastinha de novo Né? Ou no arquivo Que eu espero que vocês Não tenham fechado Vai clicar com o botão direito Propriedades E somente Leitura no S1 Engine E vai dar um aplicar Ele recomendou ali no fórum Que vocês façam isso Pra todos os S1 Certo? Pro jogo não alterar nada Automaticamente E assim que faz Uma atualização E etc Porém Algumas configurações Pera aí que deu uma travada aqui Algumas configurações Do próprio Do próprio sistema Não sei porque Que ele deu uma travada Não conseguiu fechar Tá vendo? Aqui deu bug Mas é isso Vai dar certo Algumas configurações Como esse S1 Options É da telinha É bom que você Só deixe as configurações Aqui Pra somente leitura Depois que você Entrar no jogo E mexer na tua Regular O teu ID Diminuir o som E etc Porque se você Colocar aqui Todas essas opções Agora Como somente leitura O que ele vai fazer? Ele vai Você vai entrar no jogo Vai alterar Tua configuração Teus atalhos E tal Aí você Saiu do jogo Abriu Você tem que configurar Tudo de novo Então Você entra no jogo Agora Que nem eu vou fazer aqui Vou configurar E depois eu vou vir aqui Nesses daqui E vou dar um somente leitura Tá vendo? Somente leitura Aplicar todas as pastas O editor também dá O único que Que digamos Teria problema Pra você mexer É esses Essas três arquivos aqui Esses daqui Você Digamos assim Não precisa colocar Por enquanto Somente leitura Até deixa eu verificar Se tá aqui Somente leitura Eu vou tirar aqui Porque eu tenho que entrar no jogo Alterar Entendeu? Que nem a câmera E tudo Tipo foi resetado Então eu tenho que ir lá Alterar com as minhas configurações Eu podia ter salvado Alguns arquivos ali E depois eu venho aqui E deixo Porque ele só vai alterar O mais importante mesmo É esse arquivo aqui E esse arquivo aqui Esses são os mais importantes De você deixar Como Somente leitura Então é isso galera Obrigado por terem assistido o vídeo Eu vou entrar ali E vou Diminuir tudo Vou configurar tudo de novo Aqui tá o Editor user settings Eu vou tirar Vou certificar Que esse daqui Já tá somente leitura E funcionou O S1 game Também tá somente leitura Esse daqui É entrada Deixa eu ver Ó Somente leitura E Deixa eu lembrar Pra que que serve Esse daqui Esse daqui É os bind Beleza Blá 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 Beleza Dá pra deixar assim E só o options E o i que eu vou vir Tipo depois aqui E alterar A configuração Depois eu venho aqui E deixo somente leitura Beleza Então é isso galera Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Divulgue nas mídias sociais Compartilhe no seu TeamSpeak No seu Radical Então tá aí o tutorial Lembrando que Não vai fazer milagre Não vai fazer Algumas Algumas pessoas Conseguem Fazer o Tera funcionar Outras pessoas Infelizmente Não conseguem Depois que você fez Aquela configuração Você só precisa dar um play Não precisa fechar o launcher Nem nada Certo Pro splash Agora né Eu vou abrir aqui Vocês viram que Não funciona O blue hole Deixa eu só dar um Fechar aqui O launcher aqui Bugou Deixa eu abrir aqui de novo Pra tirar o splash Como é que faz Pra você tirar o splash Bom galera Pra tirar o splash Eu infelizmente Tenho que dar uma olhada Aqui No meu No meu Coisa que eu já Tinha copiado Certo Tem um caminho Existe um caminho Pra tirar aquele splash Da blue hole Ah mas o povo reclama E etc É porém Tem como você Dar uma removida No arquivo Só deixa eu achar aqui Eu devia ter me preparado Outras Mas como você sabe Meus vídeos tutoriais Saem meia boca E etc E até bacana Que vocês já veem aí Aqui ó Achei Etera Client Codec Vídeo Blá 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 Beleza Deixa eu copiar aqui Pra você tirar Você vai estar ainda Na pastinha Do Tera Que você não fechou Provavelmente Deixa eu ver aqui Client S1 Cucad Cucad PC Art Underline Data Aí Acho que aqui Pack pages Deixa eu ver se eu acertei Pack pages Vídeo Beleza Então aqui tem todos os vídeos E etc E etc E etc Bom Você vai achar esse arquivo aqui ó Intro Underline BHS Ponto Bic E vai colocar um K Mais Simplesmente vai clicar aqui Vai renomear E coloca um K Mais aqui No fundo Ele não vai ter mais A entrada do BHS Porque Da Blue Hole Que é aquele som de água Infernal E desgraçado Não vai mais ter Ok Bom Vou logar aqui no jogo agora Pro vídeo não ficar tão grande assim E vocês vão ver Que vai estar tudo resetado As configurações Eu vou organizar elas E depois eu venho E dou um Salvej Não vai carregar a tela da Blue Hole Que é uma tela Cheta pra caralho Né E depois eu faço isso Pra minha Gunner também Aí aqui eu vou dar um ESC Pra cortar essa entrada ó Cortei a entrada Cadê a tela da Blue Hole Não existe Certo? Aquela tela com aquele Splash Desgraçado Não tem mais Vocês podem acompanhar Meu FPS aqui O som tá alto pra caraca Eu não gosto do som Então eu vou diminuir aqui Eu sou um cara que Que deixa o som ali Em 5% Praticamente tudo Até por questões É O áudio economizado Eu deixo 5% Porque eu sou chato E eu não Não sou muito fã do som Depois eu dou uma regulada Aqui etc Dou um Apply Aí beleza Fica a música de fundo Caralho A4 Eu jogo aqui Como Windows Certo? Por que que eu tô mostrando Eu fazendo essa configuração Aqui agora Tá? É Porque algumas coisas Como os atalhos E o tamanho Da Azuid Provavelmente Foi tudo Pro caralho Infelizmente Certo? Tá vendo aqui O PC distância Ele já colocou em 5% Ele já deixou com shadow Caralho A4 Ele deixou todas as configuração Meio que full Ou automática Pra minha placa de vídeo Porém Eu não uso Light em registramento Eu desabilito O real time Eu deixo que não precisa também Eu dou um Apply Vocês vão ver que Ah ficou feio Mas o FPS Já cravou ali Em 30% Né? O brilho Geralmente Tá em 30% Mas eu Se eu não me engano Eu uso em 50% Mas deixa eu só dar um Start Que eu gosto de fazer Essa configuração Dentro do jogo Né? Que é Configuração de tela Onde que vai aparecer Cada coisa Etc Etc E etc Beleza? Então aqui Tá tudo gigante De novo Eu vou ter que Configurar tudo novamente É um saco Né? Ou não Deixa eu ver aqui Pelo que eu tô percebendo Acho que não alterou A configuração dos Binds E tal Beleza? É Acho que tá tudo minimizado Aqui Beleza Eu não vou ter que trocar nada Mas o FPS Já fica ali Em 30% Em 28% Dependendo do mapa É Porque Alguma coisa Aqui Que nem Eu não gosto Disso daqui Eu tiro A qualidade Aqui Ampses de qualidade Efeitos a distância Eu deixo aqui É O mato Vocês vão ver que esse matinho Vai sumir Eu não gosto Desse mato aqui Que aparece no vídeo O céu eu deixo em 1 Né? A distância Dos detalhes Da montanha Que nem vocês estão vendo Lá no fundo do vídeo Mas pra vocês Não vai fazer diferença Sombra Eu deixo em 2 Porque eu não gosto De jogar com sombra O carácter Eu deixo em 2 também O PC distância Que geralmente Eu deixo no máximo A restrição Eu deixo sem restrição Mesmo E whatever Bom Eu vi que não alterou Algumas configurações Como meus atalhos Então isso é ótimo Certo? Aqui pra mostrar O cooldown das magias Whatever E acho que é isso Só a sombra Né? Ó Vocês podem ver aqui Que mesmo eu movimentando Ou eu andando Eu tô no forte Tá cravado ali FPS em 30 26 Etc Porque demora Muito mesmo Pra atualizar Tá vendo esses matos aqui Que eles ficam crescendo Eu não gosto De ver esses matos Porque eu Geralmente coleto planta Ah, mas você joga Cara Fica Ao critério de vocês Eu não Eu não uso Entendeu? Detalhes do céu Acho que é aqui em landscape É, landscape Eu tirei os matinhos Sem mato Entendeu? Eu não gosto De ficar vendo Mato E etc Bom Então é isso É, o FPS fica cravado em 30 É, vou entrar numa ACS Aqui eu posso aproximar Até, não vai ficar perfeito Galera Então não esperem milagres Da sua placa Ó O FPS já caiu pra 18 Ó Tá vendo? Eu tô aqui Mas o gráfico fica bacana Até se eu chegar mais perto aqui Ó, da armadura Ó, ele fica bem nítido Talvez porque eu tô gravando Ah, mas fica o serrilhamento no cabelo Cara, eu não vou ficar olhando pro cabelo Nem nada Mas Olhando assim o estilo Ó, a ARM e tudo mais Cara Tá funcional Dá pra jogar com uma performance bacana Maneira? Dá Entendeu? Você vai aqui Claro que cada movimento que faz Vai dar uma redução de FPS sim Não tem como dizer que não Né? E era isso Então se você gostou do vídeo Você curte Você compartilha No seu TeamSpeak No seu Radical E etc E vai dar uma melhoria Se você quiser mais uma melhoria Deixa tudo no zero aqui Nas configurações E whatever Certo? Como tá muito escuro Eu vou deixar o brilho aqui Que eu jogo em 50 Eu jogo com o meu brilho aqui em 50 Porque eu gosto Né? Eu jogo sem o som Porque eu não curto muito o som E acho que é isso galera Aí se vocês quiserem testar em Vélica Em outras cidades Vocês podem testar E tipo Tanto faz Que nem eu expliquei pra vocês Tipo Whatever Certo? Então obrigado por assistir o vídeo Não esqueça de curtir e compartilhar Minha página no Facebook Que é o Facebook.com.br O Twitter.com.br E acessem o site Com frequência Que é o site www.goodogamer.com.br E sejam felizes E fui! E aí E aí